Muito bem, pessoal! Começa mais um Salão da Vista! É isso aí, Abel! Primeiro do ano! Exatamente, meu primeiro programa do ano! Então, feliz ano novo pra todos vocês aí! Primeiro dia do ano! Exatamente! Que 2021 não seja igual 2020, pelo amor de Deus! Menos programas com máscara, por favor, neste ano, né? Menos reprises! E hoje o programa tem especial que a gente vai mostrar erros! Aqui, a gente vai mostrar os erros de gravações nossas! Não disfarça, rapaz! Conta, como é que tá a ressaca, braba? Como é que foi aí? Cara, tá ruim de vir gravar hoje, hein? Rapaz, eu passei abraçado com o cachorro! Eu nem fiz a barba de jeito nenhum! Eu nem dormi, tô direto aqui antes de dar um soninho e tá de casa! Vamos trabalhar! Você foi dormir que horas ontem? Ah, eu dei uma cochiladinha, né? Aí vim direto trabalhar! Tamo aí, dia 1º de janeiro de 2021! É isso aí, assim, ó! Como eu usei as gravações, vai ter dela também! Então, eu acho que a Bruna... Bruna, por favor! Essa aí, presença ilustre hoje dela! Exatamente! Bruna e eu, Niki! Oi, pessoal! Você tem que participar com a gente também, né? Que vai ter muita coisa dela ali também! Como é que passou a virada, Bruna, com os gatos, segurando muitos gatos aí? 5 gatos, eu tenho 5 gatos em casa! Não contei a quantidade pra vocês ainda, mas são 5, galera! Curiosos! Eu gosto de gato, Rafael! Você precisa jogar um na parede? Que horror, pelo amor de Deus! Ele tem 7 vidas? Casa! Casa? Ah! Eles adoram, gente! Eu tenho vontade de jogar lá do lado um prédio, um gato, só pra ver se pede em pé mesmo! Ninguém escuta isso, hein? Vamos jogar pra cá! É verdade! Brincadeira, é brincadeira! Você amarra um pão com manteiga na barriga de um gato e jogar, a gente fica girando! Pelo amor de Deus, eu não tô acreditando que eu tô citando um negócio desse aqui! Não nas costas do gato! Você não sabe que aprontamos ainda pra você hoje aqui! É! Exatamente! Ó, se vocês quiserem até sentar ali... Ai, eu tô querendo me sentar! Vocês pararam que eu me arrumei? Hoje eu me arrumei, então, olha... Eu não me arrumei, eu tô aqui direto! Vi, mas é o Oscar! Vamos comentar o Oscar? Ai, eu tô... Ai, eu tô me debolgada, vamos lá! Sei lá, o diretor vai dar pra colocar isso? Ah lá, vamos colocar aqui a tela! Vamos lá, então, o primeiro de hoje... Atenção, não sou capaz... Vamos começar com quem, diretor? Que a Bruna, a Bruna vai ser o primeiro que a gente vai ver os erros da Bruna! Vamos lá, então! O pessoal de casa se diverte com a minha filha de gravação! Solta aí! Olha, ele funciona direitinho, viu? Você pode conversar com as outras pessoas e tudo, como se você estivesse lá, viu? Vou ter que te dizer que, dependendo do jeito que eu acordar na semana que vem... É, pessoal, pra você, que tá planejando tomar todas... Esse é o primeiro vídeo da Bruna! Já até perdeu o juiz, sabe? Eu vou, né? 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 Tá, 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 vou parar. Mas, independente disso, eu queria desejar pra vocês um Feliz Natal! Então, Feliz Natal, galera! Meu Deus, que falsidade! Foi horrível! Vamos de novo! O que é falso? O que é verdadeiro? Que um homem, fã do jogador Messi, pediu o divórcio porque acha que a sua esposa... Meu Deus, é mentira! Ah, que bosta! Gente, tô sós! Nada a ver! Galera! Deixa eu contar pra vocês o negócio aqui! Gente, olha só! Eu vou confessar aqui pra vocês que eu fiquei com um pouco de nojinho da notícia de hoje, tá? Só que eu sei lá... Olha, gente, é cada coisa, é cada notícia que eu fico passada aqui! Meu Deus, errei tudo! Ô, galera! Nossa, muito bom nada! Ela tava de Dilma esse dia! Ela falou, vou, vou de Dilma! Loucou, né? Desculpa! Ela chorou muito, gente! Ela não quis abandonar o amigo! Aí, o homem... Mas eu já volto com a resposta pra explicar pra vocês! Ah, meu Deus! Olha só, eu não entendi direito, mas eu já volto com a resposta! Estamos percebendo! Aí, o homem percebeu a amizade entre os dois e adotou o amiguinho junto! E aí... Ai, que ódio! Ai, que raiva! Ô, produção, é sério essa notícia mesmo? Ah, tá bom então! Ai, meu Deus, que ruim! Foi péssimo! Mas eu tô rezando pra não precisar contratar hoje ninguém! Meu Deus, errei tudo! Meu Deus! Nossa senhora! É uma atriz consagrada! Então, pera lá! Pera lá que minha defesa, eu quero dizer que não é todo dia que a gente acorda feliz, acertando tudo, entendeu? Não, mas que ali deu todos os programas que você fez! Você errou em todos! Então, tem dias que a gente acorda meio... 365 programas, 65 ela veio brava! É, eu tô louca pra ver os erros deles, sabe? Eu comi um pai, esse negócio aí! Não teve muito erro! Eu acho que até vai repetir, vai repetir, porque na verdade não tem muita coisa... Tem muito erro, vamos ver então! Eu quero ver! Só uma dedo, você viu que quando ela tava de Dilma, ela errou mais! Mas como é que o Carnot, né? Nem quem perder vai ganhar e nem quem ganhar vai perder! Todo mundo vai perder! Olha a bruna aí, ó! Vamos com os loucos, vamos! Vamos, vamos, eu tô louca pra ver! Vamos lá, vai! Muito bem, pessoal! Tem um selo? Não, eu tô tomando água! Eu tô com água na boca, gente! Vamos, vamos ver, rapaz! Ó, a resposta do falso verdadeiro daqui a pouquinho é falso verdadeiro. Qual que é? Que o cara morreu no presídio e o resultado... Ah, do presídio! É! E aí, e daqui a pouquinho tem a resposta do falso ou verdadeiro? Será que o pessoal... O cara pisou pra pegar... Ah, já perdi o filme dele, né? O pessoal agora é tipo pedê-peder! A-A-B-DU-B-D é ah-B-DU-B-D A-B-DU-B-D É! Tá aí, Tau, se viu a lepra! Tá no pergunta e vem. Que é isso, você? Tá no... Beleza, agora vamos lá! Aqui é o barco! É, você é! muito bem só eu sou eu e esse cara bom pessoal tá é eu caguei com tudo tá bom pessoal agora a gente vai brincando com a mente é daqui a pouquinho tem resposta é isso mesmo é o pessoal agora a gente fica por aqui não tô dando tchau já tchau a gente vai para o robô solitário eu vou ficar sozinho solidário foi solitário bom pessoal é agora estamos por aqui de novo desculpa viu viu não tem mais de lá eu pude cair nisso mais de uma vez vendo o cara com a bola eu nunca pensei nisso é bom que não vai funcionar mais para 2021 né aí que tá aí a gente não sabe ficou muito sério também distraído do dia lá meu deus do céu tem mais tem mais ainda que agora agora bastidores bastidores do cinema bastidor vai agora os bastidores coisa que você não vê aí em casa aí aí não engraçado a lorinha eu tinha um salva de nome né tá merda eu falo com propriedade ó que eu sinto você eu morro aqui eu morro em cima aqui me de novo quem quer dinheiro eu esqueci eu nãoha com aédita do coiás do quarto eu fiz seu Muito abuso, vamos ver se acerta então? Cabelo, ok. Mentira. Não tem como não confundir. Mas tem como não confundir. Que foi? De um susto caramba. Que foi? Eu ia brincar com o KZT, só que eu não achei ainda. Ah, eu tava brincando. Cabelo, ok. Tô subindo. Vai. Desligou a TV. Me ensina. Ô Instagram, vocês estão jogando praga. Eu não fazia nada disso. Agora tu tá... Agora tu com essa música na cabeça. Por enquanto não. Mandando abraço pra cadeia. Mandando abraço pra cadeia. A gente mandou abraço pra cadeia. Tô doido, fica aí. A gente mandou abraço pra cadeia. Eu assisti. Adorei. Tava lá quietinho, dormindo. Falei, opa, abraço pra mim. Opa, um beijão. Rapaz, a gente mandou, cara. Mas deve ter TV lá. Não, a gente mandou uma vez. Mandou várias vezes. Várias vezes. Não, pra falar uma coisa. Posso interromper aqui? O pessoal dos bastidores. Se vocês puderem, não tá me humilhando sempre, igual vocês fazem. Eu vou estar agradecendo. Eu sou humilhadíssima aqui. A Bruna deu um show a parte fora das câmeras, viu? É que a pessoa de casa, você vai entender. Antes de começar o programa, até preparar tudo aqui, a gente acaba fazendo brincadeira, conversando, batendo papo. E as vezes, os nossos queridos câmeras pra não chicar eles. Eles adoram fazer esse tipo de coisa. Pra não falar outra palavra. Aham. Ficou filmando nós. Achando sarna pra se coçar. Nós quietinha aqui fazendo a cast. Isso não vaza, né? Bom, mas não tem só isso. Também tem dela. A nossa querida Lourde também fez... E por que ela não tá aqui? Ela fala tanto de erro. Por que ela não tá aqui? Não, mas daqui a pouco ela aparece. Deixa que ela... Eu vou conhecer a Lourde hoje? Se ela vir aqui, eu vou. Ela tá acreditando. Eu tô falando pra ela. Se ela vir aqui, eu vou. Eu sei que você não gosta muito dela, mas ela gosta de ser. É que eu tô vivendo um negocinho. Ah, claro que sim. Comprou a rosca dela. Mas eu já prometi pra ela. Ano que vem eu pago. Quer dizer... É esse ano então. No caso do ano que vem. Ela já tá há todo ano, entendeu galera? Depois do carnaval. Depois do carnaval. Depois do carnaval de pago. Ah, mas ela vai ficar te cobrando. Então quando ela chegar, essa minha diz aqui, ó. Tá bom? Fechou. Eu vou te ajudar nessa, hein? Tá bom. Tá bom. Vamos ver os erros da Lourde então? Vamos ver. Vamos lá. Errar é humano. Vamos lá. Eu. Acabou? Acabou, Rafael? Rafael, me ajude a achar o Van Trier pra nós ver se pegamos logo. Fala com o Ratinho pra nós ir pra... Pra Espanha? É. Pra achar o rapaz lá? É, pra ver se pegamos. Mas hoje tem Facebook. Procura no Facebook mais barato. Chave da Chacra, Rafael. Chave da Chacra é fácil. Não invade lá. Tá gravando? Não tá gravando. Tá gravando? Peraí que eu fiz uma pra ter uma resposta. Peraí que eu não lembro o quê. É terça? Quem será? Eu fui pra ver que falei terça. Acabou de escutar que não pode falar terça. Quem será? Quem será? Vamos lá. Tu tá vendo esse quadro saído do arco? Também tô. Agora fiquei curioso. O quadro do calcinho, você não sabe como é? Eu não sei. Você não sabe? Rafael, é o seguinte. Que f*** agora, né? Não f*** um pouquinho pelo horário. Então vamos começar então já. Vamos começar a perguntão. Aranha, leva o telefone aqui, ó. Caralho! Não tem o cara de jogar? Não tem o cara de jogar? Ele tá na resposta já? Calma. Você deu aquela respirada? Vai lá, vai lá. Vamos pra próxima. Tava no banheiro cagando. Essa vai... Aí te vai levar algum processo nessa, cara. Especial da Luido. Me perda como colocaram aquela vez que ela passou... Gelou no... Gelou no... Na hemorróida do marido. Eu quero saber porque até hoje eu não conheço ela. Mas você conheceu hoje então. Eu adoro a Lourdes. Ela falou que você anda levando a Ranieri, filha dela, pro Mal Caminho. Eu fico levando... Eu nem conheço a Ranieri. Você passa lá, fica levando ela no James, sábado. Não, pera lá. Tá vendo como eu sei? Tá vendo? Tá sabendo aí? A Lourdes me contou, falou assim, eu odeio... Viu que você imitou a Lourdes? Falou assim, eu odeio a Bruna que se passa lá em casa e leva a Ranieri na... Na James. No James. Eu não tenho nada a comentar sobre isso. Vamos pro próximo então. Bom, agora a gente vai curtir o intervalo, mas já voltamos com o mais especial do Sala da Vista de hoje. É final de ano. Não, não. Começo de ano. Começo do ano. Nossa, quanta besteira, hein? Quanta coisa a gente fez. Esse ano promete. Bom, pessoal, alegria, né? Agora a gente vai falar com a Lourdes, né? E eu tô muito empolgada que eu não conheço ela, gente. Não conheço. Incrível, realmente. Exato. Quero paz no meu coração. Ei, ei. Quem quiser ser meu amigo. Tô de casa. Que compre meu pão. Oi. Oi. Mentira, Bruna. Verdade. Eu tô bravo com você. Só deixa eu fazer um papo sério. A gente tem vontade, é. Ela passa lá em casa buscar a Ranieri pra ir pro James sábado de noite. Sim. E ela pula a janela pra ir escondida de mim. Isso aí ficou no passado, gente. Esse ano nem deu pra ir. Sim, tá bom. Eu gosto do teu quarto. E você, velho? Tô bem, você? Emagreceu. Não emagreceu nada. Bem que se prometeu. Ano que vem pra emagrecer, é verdade? Ai, a gente viu vocês de casa. Como é que estão, gente? Tudo bem com vocês? Amém ou não amém? Amém. Viu? Tá faltando... Um, dois. O Alonino, ele disse que teve um probleminha. E falou que não vai conseguir vir agora. Só daqui a pouco. Inclusive, eu vou estar te falando que ele não vai estar te pagando. Falou que não vai estar te pagando. Você sabia que eu imaginei que fosse isso? Não, tá te beijando. Não, não é isso, não. É que ele tem um probleminha estobacal. Ele não pode voltar do comercial, mas... É, eu sei. Mas você sabe que eu tava contando com esse dinheiro. Pra você ver que a gente não pode contar com o dinheiro de quem deve pra gente, né? Ai, Deus que me livre. Ah! Hoje é um dia muito especial, estamos aqui. É isso mesmo. Ai que vem. Você vai ter previsões hoje? Previsões. Previsões, porque não tá fácil pra ninguém. Este ano que vem promete. Posso fazer a primeira, então, de hoje? Calma. Posso fazer a primeira pergunta? Vou pegar meus búzios. Ai, ai, ai. Caravilhoso. Esse é no prendedor de roupa. Porque sabe o que prende a vida da gente? É o mal olhado, é a energia negativa. Então, aprender, a gente tem que desprender. Esse é o ano 1, o ano de você se desprender. Então, tá. Ó, agora sim. Como um bom atleticano. Vou fazer a primeira pergunta. Como um bom atleticano. Nossa, o que você me deu. Por quê? Eu achei que você ia falar como um bom atleta. Falei o ano. Como um bom atleticano. Como um bom atleticano. O coxa cai. Olha, deixa eu ver aqui. Ai, veio nos búzios. Peraí. Olha lá, caiu. Caiu. Olha, você veio aqui no fundo. Não sei o que eu estou falando. São os búzios. Olha, a gente tem que falar sério aqui. A gente tem que falar sério. Deixa eu buscar. Busquei aqui a energia, mentalizando. A chance do... Você quer saber se o coxa cai? A chance do coxa cai. Por ele já conhecer muito bem a série B. Ele ser tão familiarizado, tão familiarizado, que se ele acabar ficando entre os quatro últimos... Ele cai. Ah, que maravilha. Se não ganhar, ficar entre os quatro últimos... Ele cai. Ele cai. Amém ou não amém? Amém. Ai, eu tenho uma pergunta. Eu até anotei, que eu tenho várias aqui. Anotei, anotei tudo. É... Eu quero saber... Para da menina logo. Não temos o ano inteiro. Calma, calma, calma. Eu quero saber se ano que vem eu vou estar fazendo novela no SBT. Então, eu tive um sonho com você essa semana. Ai, ai, ai. Peraí. Calma, deixa eu me preparar. Aqui, ó. Aqui, ó. 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 Para oi. Para oi. Para oi. O Silvio Santos vai vir um dia aqui assistir o Salado Amigo e vai se encantar pela Bruna. Isso é o sonho. Ai, ai, ai. E vai convidar ela para fazer a nova novela, O Sonho de Lupita. Ai, ai, ai. Eu não amei, amei. Amém ou não amei? Amém, amém. Vamos para a próxima. Coloquei a prova. Ah, eu tenho várias. Eu tenho várias. Ah, eu quero saber. Eu, eu e o Lucia são íntimos. É, eu tenho... Ih, mas você não sabe as novidades que eu tenho para você. Ah, mentira. Rafael Massa. Depois eu vou aí tomar um cafezinho. Não, eu quero saber... Não, vou revelar aqui. Vou revelar aqui. Tem a pouco, no final, revelações para Rafael Massa. Eu quero saber se ano que vem vai ter um novo cenário no programa. Pessoal de casa, hein? Só daí? Não, ano que vem não. Este ano, né? Ano que vem vai ser o mesmo deste ano. Que é o mesmo do ano passado. Ah, entendi, pessoal. Perdão. Você quer saber se você vai pra novela, menina? Mas eu tô na SBT, eu posso trabalhar aqui na novela. Você sabe que, ó, a Globo ofereceu proposta pra ela. Ela vai recusar. O Silvio Santos vai vendar a obra dela e vai falar assim, você troca a Globo por cinco gatos. Ela vai falar assim, e vai ficar na SBT. É? Ó, cenário novo. Teremos cenário novo. O cenário vai ser um pouco menor. Por isso eu falo pra a Lorine e a Rafael, que são um pouquinho rechuchudinhas. Tem que emagrecer. Mas teremos cenário novo 2022. Ai, meu Deus. Amei ou não amei? Amei, amei. Pera, pera. Eu sei que vai doer no bolso um pouco, mas vai ter um cenário novo. Caiu mais um aqui. Ai, meu amor. Pode decolar, então. Previsões, previsões, previsões. Atenção, depois é previsão pra você que tá em casa. É? Você que não arruma trabalho, que tá aí sentado. Ai, sabe que a desculpa dele é a pandemia. Ai, a pandemia, ó. Você vagabundo que não trabalha, ele fica depois da música pra cima aí, ó. Esse ano, fio, você prepara o teu currículo aí, viu? É? Economia, economia vai tá boa? Economia vai tá boa. Quem economizar dinheiro vai ter dinheiro. Quem gastar demais vai ter que tomar cuidado. Se você é daquelas pessoas que gasta muito dinheiro... Você me gastou muito no Natal. Tchau e benção, fio. Ó, se lascasta. Essa pessoa que pega dinheiro... Porque eu falo que a gente é meio que a transição, né? Recebe o dinheiro, vai pra parcela do fogão. Recebe o dinheiro, vai pra parcela. A economia, pra nós, vai continuar a mesma coisa. E quem já é rico, continua rico. Quem é pobre, vai continuar pobre. Deus do céu. Amei ou amei? Não amei, não amei. Não amei. Não são previsões que eu tenho que fazer. Ah, e uma previsão que eu... Que essa aí eu tenho... Ó, o último dia de corona desse ano vai ser 31 de dezembro de 2021. Você tá louco? Eu ia perguntar, eu tava aqui na minha lista. Depois começa o corona de 2022. Ah, entendi. O último desse ano vai ser... Ai, quero falar de celebridades, que eu sou... Vai, celebridades. Na verdade, quer saber se o Gustavo Lima vai voltar lá com a ex dele. Na verdade, eu, se fosse ela, eu não voltava com ele. Porque, olha, eu... Peraí, peraí, peraí. Você tá prevendo isso ou você tá falando? Não, eu tô prevendo. Então ela vai voltar. Ela não vai querer voltar com ele jamais, Rafael. Bruna, imagina você. É horrível ser casada com o Gustavo Lima. Por quê? Nós, mulheres, quando brigamos com o marido, a gente tem que ficar num cantinho quietinha com você. Eu sou. Imagina ele na toureira o dia inteiro. Fala comigo, bebê! Fala comigo, bebê! Fala comigo, bebê! Fala comigo, bebê! Andressa Suíta. Não voto. Deixa ele lá com o Leonardo lá. Inclusive, esse ano, revelações. É? Teremos o Gustavo Lima e o Leonardo. Música! Vamos fazer uma música! Ah! 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 Que isso, quando eu era prego... Ah, me matou! Eu adoro. É, que mais que você tem aí? Eu não tenho... Ah, eu tenho uma boa. Eu tenho uma boa aqui. Ah, famosos, famosos. Vai morrer muita gente famosa. Vai morrer gente famosa esse ano. Não só gente famosa, mas gente desconhecida também. Meu Deus! Sério? Eu não tô acreditando. Não. Verdade. Pessoas mais, assim, que já viveram... Caiu um avião? Caiu um avião esse ano? Esse ano caiu um avião. Cai, né? Caiu um avião. É um avião que tava aqui no salado aqui. Isso aí já caiu. Isso aí já caiu. Faz tempo, foi imprevisão. Nossa! Esse ano caiu um avião... Você parou quando a pessoa faz imprevisão, irmão? Vai morrer o artista? Vai cair um avião? Vai! Mas... Algum avião cai, né? Algum avião cai, né? Porque ninguém vai cair. Algum avião cai. Mas eu fico falando, sabe, Rafael? Esporte. Esporte. Esporte, ó. O que você já falou? Já perguntei do coxa. Não, não, não. Mas temos aqui, ó. Esporte. Libertadores. O que é que tem? O time que terminar ganhando a final vai ser campeão. Mesura! E o que perder fica em segundo lugar. Amém ou não, amém? Amém. Amém. Depois... Ah, amém! O que é isso? Me veio um negócio agora aqui. Eu tenho previsões. Ai, do quê? Fala do quê. Alourine e Rafael farão harmonização facial os dois. O quê? Igual do Lucas Lucco. Não, não, não. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, ó, pra vocês. Que o do Lucas Lucco não deu certo. Então eu vou dar essa dica pra vocês de não fazer. Bruna. Eu não deu, gente. Bruna. Você achou a harmonização do Gustavo Lucco? Do... É, Lucas Lucco? Do Lucas... Gustavo Lucco. Nem é tão feia. Ai, gente, é horrorosa, né, coitado? Ah, tem o que te fazer aqui. Não, aliás, tem o que te fazer. É importante... Gente, por favor, isso aí é sério, falando sério. Ah, eu acho que o Lucas Lucco... Não faça. Não faça. Eu vou fazer isso. Não faça. Não faça. Não faça. Tô ficando velho, tem que começar a mexer já. Botox. Botox. Aqui é a nossa cidade de galinha. Eu vou fazer botox essas coisas todas. Tá aqui, Maite. Ah, aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Eu não trouxe pergunta. Aqui, ó. A Bruna vai conseguir mais cinco gatos. Você é a primeira pessoa que eu vejo na Bruna. Do nada. Cinco gatos. Do nada. É a primeira vez que você que lê a coisa usando o Google. Você sabe que aqui tá todos os segredos da vida. Isso aqui tem uma representação na sociedade e na vida da mulher brasileira, né, Fé? Que o futuro tá tudo aqui. Pode notar que toda mãe que não tá prendendo roupa no varal, ela tá prevendo o futuro. Ela aprende falando assim, ó. Um dia eu sumo dessa casa. Quando você tiver filho, você vai ver quanto é sofrido. Ela tá vendo o futuro nesse prendedor aqui, ó. Então nunca duvidem do poder dos prendedores. É, é verdade. É, filho. Ih, menina. Tá bem. O quê? Tá muito bem. Eu falei muito bem. Ah, bom. Depois eu tenho a previsão pro Rafael. O que você fez com o... O que você fez com a previsão mais? Vai, previsão com o Rafael. Rafael... Vai, Xavier. Rafael Massa vai... Ó, eu vou falar. Rafael Massa vai virar apresentador nacional. Ai, não tô bem. Vai virar. Ai, ai, ai. Não tô bem, não tô bem. Vai pro canal do Boi. Vai pro canal do Boi. Já estão em negociação. Pagando bem que voltei. O Léo Dias... O Léo Dias contou? O Léo Dias já veio falar comigo. Falou, gente! O Rafael vai pro canal do Boi. Eu tenho áudio, gente. Eu tenho áudio do Rafael que vai pro canal do Boi, gente. Daqui a pouquinho aqui nesse programa. Beleza! Eu falei, aí Léo Dias, você tá adivinhando já. Ele já não quer renovar o cenário. Eu acho que ele vai pro canal do Boi. Ó o Boi aqui, ó. Ele vai ou não vai? Vai, diz que vai. Coloquei igual no microfone ainda. Tenha previsões pro nosso diretor Lúcio. Aí, se eu perguntar... Qual que é a previsão do nosso diretor? Vai ser contratado pelo Celso Portioli. Vai ter o top 5 do Celso. Histórias com o Celso Conta. Descobre Celso e nós vamos perder um grande diretor, infelizmente. Ai, não tô acreditando. Pô pro programa do Torta na Cara. Não tô acreditando, não tô acreditando. Acredite. Não, eu vou fazer novela, né, também, né, se for. É, Os Sonhos de Lupita. E o Lúcio, o Alorino, que você não falou nada, Alorino. Tem gordura no fígado. Isso dá pra saber. Bom, você lembra o Carlinhos Vidente que falou, né, que ele tinha gordura no fígado? Eu contei pra Alorino, o Carlinhos Vidente falou que você tem gordura no fígado. Ele falou assim, ai, achei que nem fígado tinha mais. Previsões pro Alorino. O último, vai encerrar. Vai ficar com o cabelo mais branco ainda. Meu Deus. Engordar cada vez mais e cuidar dessa cara inchada. Eu vou falar pra ele, usar Viena Hair, cara. Viena Hair. Viena Hair, que legal. Essa música é uma coisa. Eu nem nascida, né? Eu nem nascida. Eu não sei dessa. Alorino, Viena Hair pra você, filho. Essas foram as previsões para 2021. Tá certo, então, Luís. Obrigado. Que bom que esse ano seja maravilhoso pra você, junto com a gente aqui. Eu adorei te conhecer. A gente tem que se encontrar mais. Vem aqui, fale pra mim. Olha, eu vou levar a Renée para o James. Não precisa ser escondida. Tá bom. Eu gosto de você. Desculpa. Eu vou te dar um gato. Então tá bom, a gente conversa, tá? Tá bom? Este ano, quero paz no meu coração. Quem quiser ser meu amigo? É isso aí, né? Ela já foi? Já foi. E mulher simpática? Eu adorei. Ah, então. Viu? Poderia emprestar um duzentão, um cenzão cada um, e pra eu poder pagar ela aí, pra eu poder voltar em abril. Basta você emprestar, que eu não vou pegar o meu dinheiro. Tem uma coisa que meu pai me ensinou. Tem três coisas que você não se empresta. Dinheiro, o nome e a mulher. Não esqueça que eu lembro de nada. Lurda, depois do carnaval, quando eu voltar, tudo em abril, né? É, mas carnaval não tem carnaval de novo. Mas só data. Depois da data do carnaval, tu faz. Ó, pessoal, bom, obrigado pela audiência, né? É isso aí, obrigado o ano que a gente teve, né? Apesar de tudo, né, Bruno? É, exatamente. Apesar de tudo, eu espero que este ano seja melhor, entendeu? E é isso, tem muita novidade, gente, pra vocês, vocês vão adorar. Então não pede, gente, fica com a gente. É, que agora a gente vai entrar em férias, né? É isso aí. Mas férias curtas, até abril só. Só até abril? Mas fica grudado aí, não desliga, que tem muita novidade. É isso mesmo, pessoal, obrigado. O programa vai continuando, vai ser prisma e vai estar rolando, né? Exatamente. Exatamente. Então, fez isso aí? Três anos no novo? Três anos no novo, tô lá, 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 tô lá. Três anos no novo, tô lá, tô lá, tô lá, tô lá, tô lá, tô lá, tô lá.